Música Boa tarde pessoal, beleza? Estamos nós aqui mais uma vez, mais uma pescaria Nós não sabemos se nós vamos pegar peixe Que choveu muito, né? Mas estamos aí, chegamos aí Armei nossos molinetes aí Vamos nossos molinetes aí Vamos tentar ver como é que consegue Pegar uns peixes aí para vocês aí Não se esquece de se inscrever em nosso canal Você não é inscrito ainda no RM Vídeos de Pesca Deixar um comentário lá, deixar o like, o joinha Para ajudar nós lá, falou pessoal? Beleza, nós vamos começar aqui O meu sobrinho vai filmar um pouco aqui Para vocês verem o rio aqui E depois, assim que nós pegar um peixe Nós mostro para vocês Nós vamos acampar, nós vamos mostrar o acampamento Vamos mostrar Quando nós vamos fazer uma carninha O negócio aí no fogão Vamos mostrar para vocês, falou? Beleza pessoal? Tudo de bom Aqui, olha Olha lá pessoal, o rio Nós estamos pescando lá embaixo Olha lá Eu vou Ver se eu consigo mostrar para vocês aqui Para cima Eu vou tentar ver se eu Consigo arrumar uns pau de lenha aqui para a noite Que depois, à noite A gente fica sem pau de lenha A gente fica sem fogo Daí eu As árvores ficam muito grandes É uma natureza maravilhosa Gente, como eu amo isso aqui Como eu amo estar num lugar desse Ó Tem que arrumar uns pau finos Com o grosso Com o grosso eu já arrumei Tem que arrumar uns pau finos para Vamos ver Aí, aqui tem um pouco aqui, olha Vamos ver um aqui Vamos ver esse aqui Aí, esse aí Tem mais um aqui E esse aqui Aqui está seco também, olha Ó Eu vou levar ele já para lá Né Esse outro aqui, olha É moçada Deixa eu voltar lá para o acampamento Pescar é gostoso, mas Dá para baixo, não é assim não Eu gosto da canseira Canseira, canseira Nós vamos passar A noite aqui, né Eu e meus sobrinhos Vamos fazer um foguinho Vamos tentar fazer uma carne Que nós trouxemos ali Né Amanhã nós pedimos o janto Amanhã vai vir almoço Quer dizer Amanhã nós pedimos almoço, né Amanhã o almoço vem A mulher aqui no mil E aí serve almoço aqui Vinícius Beleza Aí, ó Da hora, velho Que é alto aqui, hein Desce uma mina ali, gente Ó Vem de lá de cima Uma mina Uma água cristalina Ela vem e desce para o rio aqui Vou jogar esses paus lá embaixo Olha lá Para vocês Olha lá Vamos voltar a buscar mais lenha Né Aqui tem uns paus de novo Aqui, pessoal Vou sair até na frente aqui Pegar umas lajotas Que tem ali no lugar de acampamento Para me levar lá Onde nós está Olha que lugar maravilhoso Isso aqui é lindo demais Aqui é o lugar de acampamento Eu vou mostrar para vocês Onde que é o trapixo Que nós pesca Só que como a enchente aqui Foi muito grande Rodou o trapixo embora Vou mostrar para vocês Aqui é o lugar de acampamento Aqui a turma já fizeram fogo aqui Vamos descer por aqui Que vai ficar mais fácil Aqui para cima, pessoal A nossa saída Olha lá A estrada Ela é em cima É a casa do rapaz que mora aqui Aqui é o banco Aqui é o banco do nosso trapixo Onde nós pesca sentado Né Vou mostrar para vocês aqui A chuva foi braba aqui Deixa eu ver até aqui A água passou aqui em cima Onde eu estou aqui A água A água passou aqui Olha lá Canoa virada Canoa enroscada O trapixo Estragou Mas nós vamos Com certeza Nós vamos refazer de novo Beleza, pessoal? Aí, pessoal Fui ali buscar uma lajota Chegando aqui Vamos ver se eu consigo Descer sem levar uma piruleta aqui Vai estar batendo sininho aí, Vinícius Vamos descer aqui, ó É complicado, gente Para descer aqui Tem que descer meio maroto aqui Porque Aqui, ó Aí, Vinícius Segura Vai dentro da água Eu não acredito Aí Aí, ó Beleza, aí, pessoal Aí, pessoal Já está tarde A lua ali, ó Quer ver Vamos ver se eu consigo Mostrar para vocês Olha lá Ó Ó Como é que vem escurecendo E aí, Vinícius Peixe nada, né? Nada Só água Mas não é pega Aí não pega Hoje não é pega Mas a gente quer Que não é que está um fogo, ó Olha o nosso A nossa cozinha Vai estar esquentando Uma água ali Nós vamos fazer um Aquele macarrãozinho De copo, né? Aquele macarrão de copo A gente ferve a água E joga no No copo de macarrão Depois nós vamos fazer Uma carninha também É? Ali, ó Da hora, da hora Fogãozinho Para nós estar aqui, ó Ó Aí tem que subir aqui, ó Ó Vai subindo, subindo Até lá em cima Aqui, ó Aqui é uma grota Que é uma mina Desce uma mina aqui Cristalina Que é a coisa mais linda E aí, ó Voltar aqui para o fogo, ó Olha lá Está Esquentando a água Para nós fazer um macarrãozinho É? Depois nós vamos fazer uma carninha A hora que eu ia fazer na carne também Eu vou mostrar para vocês Lá, ó É Lugar maravilhoso, gente Nós só precisamos de pegar peixe, né, gente Quero Estou aqui tentando de tudo aqui Fazendo cefa Para ver se amanhã De tudo, né Consegue pegar um peixe bom Para mostrar para vocês, tá? Ó O rio é grande O lugar é lindo Maravilhoso Aqui, pessoal Vou fazer uma Mostrar para vocês aqui A nossa Nossa caixa aqui Você tem que puxar para cá, ó Aê Olha aqui, ó É só para mim e o meu sobrinho Olha o tanto de carne Que eu trouxe aqui, ó Né? Ô, Vinícius Pega o garfo lá para mim Segura aqui para o tio aqui Já está bem escuro já, gente É que o celular é bom Com o foco do celular Olha, rapaz Que câmera, Vinícius Escuro, escuro E está clarinho Aí, segura o celular do tio Vai no meio aqui Para mim Aqui as caras já estão Bele de carne De sal, já, né? Vou de sal, já É, tudo, pessoal Nós vamos colocar aqui, ó A carne Ó É o barulhinho É o barulhinho Esse barulhinho Tem que puxar o dedão aqui, gente Canta não Que é só nós dois Vai comer, né? Não tem que seguir Vamos vir Deixa eu virar aqui logo Com o foco aqui Aí, ó E aí, olha que está bom, hein, Vinícius Ó É, amanhã vai ter o almoço Amanhã vai... Aí, ó A hora que estiver pronto, pessoal Daí eu mostro para vocês, tá? Os peixes Começou a puxar agora Vem, pessoal Vou mostrar a carne Para vocês aqui, ó Ó A carne está bonita, hein? Tá da hora Segura ele Pega ele agora, Vinícius Pessoal, agora nós vamos trocar Nós vamos trocar Vamos tirar o chuveirinho Né? Vai tirar o chuveirinho Agora, né, Vinícius Vamos colocar Vamos colocar o O zanzol Né? De um só Aí, pessoal Começamos Começamos a pegar Uns peixinhos Agora à noite, ó Olha o tamanho do bagrão, ó Aí, ó Né? Esse já é o segundo Que a gente pegou O outro não deu para filmar Esse aqui também não deu, né? Eu filmei ele Aí, ó Bonito, hein? Vamos pegar uns par Desse agora Falou, moçada Vamos botar água nalhe E pegar mais Olha aí, pessoal Meu sobrinho pegou mais um, ó Agora começou a entrar peixe Agora à noite Começou a entrar bastante peixinho, ó Vamos pegar mais, né? Vamos pegar mais Começa a pegar a mãe dele Aí, pessoal Mais um Esse é grande, ó Esse é bitela, ó Da hora Olha o nosso fogo, ó Vou jogar aqui Olha aí Que peixe bonito, ó Mandizão caprichado mesmo, né? Na minhoca Né? Vamos pegar mais Vamos pegar mais Vamos deixar um pouco assim Olha aí, pessoal Mais um mandio, ó Mandiozinho da hora Mostra aí, Vinícius Vinícius pegou também lá, ó Olha lá, ó Mandiozinho da hora Da hora Pegando bastante Esse aqui tá pegando muito, gente, ó Aí, ó Valeu Porque não pegamos Olha o sol onde vem nascendo o Vinícius, olha que coisa mais linda Oi Vinícius, beleza? Confeccionando um chuveirinho aí Essas nossas coisas nós trouxemos, é bagunça de pescador, né? Nossas frutas, massas para pescar Olha Tá, vai ver o sol Pessoal, nós estamos tentando aqui, ó Estamos tentando pegar um peixe aqui, não está fácil não, né? Nós estamos aqui desde ontem, né? Mas vamos tentar, nós estamos aqui tenteando aqui Vamos tentar até mais tarde, né? Ver que nós conseguimos pegar um peixe para vocês aí, beleza pessoal? Vamos armar esses trenhos aqui Tá difícil para pegar peixe, acho que a água está muito fria, né? Choveu muito Mas nós estamos tentando aí, ó A massinha, a massinha com tripa de frango Nós estamos teimosos A esperança aqui é a última que morre, né? Vamos até Esperar ele parar Esse aqui eu vou jogar mais aqui perto, aqui Não vou jogar tão longe, não E um mais aqui perto, pra ver Vamos lá E aí Aqui eu vou jogar Jogar dois mais longe, e um mais aqui perto, pra ver Falou pessoal, nós estamos encerrando aqui mais uma Mais uma pescaria Agora de dia não pegamos nada, mas durante a noite nós pegamos bastante bandi Nós filmamos alguns, uns nós não filmamos Mas é isso aí, beleza Pessoal, até a próxima Não se esquece de se inscrever em nosso canal RM Vídeo de Pesca e deixar lá o seu joinha, tá? Falou moçada, até a próxima E se Deus quiser, logo nós estamos de volta aí, fazendo mais um vídeo pra vocês, tá? Beleza